Meu povo, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha comigo, graças a Deus, tá, ó, top das galáxias. Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que tá passando por aqui, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinho da Teté. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e seja todos bem-vindos aqui no meu canal. Se por acaso você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade do canal, tá? Do lado esquerdo vai estar aparecendo aqui os meus Instagrams, que é arroba lacinhos da Teté, o Arley e arroba cantor o Arley Ferreira. Corre lá, segue, comenta, compartilha, curte, tá? Dá aquela engajada show de bola. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Gente, misericórdia com isso daqui. Olha que lindeza, essa fita é da coleção Mimos da Artifitas, olha que espetáculo. Que laço é esse, Tio Arley? Laço Mairla, tá? Mairla, M-A-I-R-L-A, Mairla, como diz aqui no Goiás, tá bom? Esse laço eu recebi de uma seguidora, que é uma laceira top das galáxias, lá do Instagram, Lila Bela, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do Instagram dela, pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela também. Ela me mandou, né, lá no direct, falou, Tio Arley, se você quiser gravar, tá aí. Gente, e eu vim trazer aqui a minha versão, né, olha que espetáculo, tá bom? Os créditos então vai pra ir pra Mairla, do Laços Lila Bela, tá? Mairla arrasou e a gente vem aqui trazer o passo a passo pra vocês dessa lindeza. Base de cruzado, tá? Fiz com essa estampos finalizadores aqui, ó, lindo, da Costanini, a tagzinha também. E fiz aqui também nessa fita, gente, olha que luxo. Essas fitas aqui também é da coleção nova da Arte Fitas, tá? Que é a coleção PB, olha que lindeza. Luxo puro, tá, Brasil? Vamos ao passo a passo e ao material. Quero que você deixe aqui no comentário qual que você achou mais bonito e se você vai gostar também do que eu vou estar fazendo no vídeo. Vamos ao passo a passo e ao material? Vamos lá, minha gente. 6 centímetros, o bico de pato que eu tô usando é o duplo, tá? Olha, pro vídeo não ficar muito longo, deixei um lado do amor invertido pronto. Tô usando aqui essa fita da coleção Mimos também, da Arte Fitas, verdinha. Ó, e um ladinho do laço Maíra pronto também, tá? Gente, se vocês observarem, olha, essa dobradura de baixo é do laço Sara, tá? E essa de cima é do Exótico, entendeu? Aí formou essa composição. Gente, eu falei pra ela, caraca, você arrasou, mulher. E arrasou mesmo, né? A minha base, eu fiz aqui um cruzadinho com pontas no gabarito 10, tá bom? É opcional, por isso que eu já deixei adiantado. E outra, tem vários vídeos eu ensinando o passo a passo dessa base, tá? Fiz um gabarito de 10 centímetros, tá? Fiz aqui os lacinhos na lateral com 12 centímetros, se você for usar também que é opcional, tá bom? Então vamos lá? A gente vai fazer junto aqui no vídeo. Deixa eu pegar minhas fitas aqui, o amor invertido e o Maíra, tá? Ó, vamos lá, minha gente. Gente, então, a gente vai precisar aqui, ó, pro amor invertido, já tá a fita dupla e selada, como eu deixei um lado adiantado, a gente vai precisar de fita de 38 milímetros. Se vocês observarem, essa fitinha minha aqui, ela tem 35 milímetros, tá? Porém, o Gorgurão tem 38, vocês podem usar as duas de 38 milímetros, tá? Aqui é a número 9, com 32 centímetros pro amor invertido. Pro laço de cima, que é o Maíra, a gente vai usar 4 pedaços com 30 centímetros, ok? Olha, eu vou começar com a mora invertida, a gente vai colocar a ponta com ponta. Vou deixar minha fita, ó, no meio certinho, tá, gente? Vou fazer o quê? Eu tenho meus trâmites aqui, que eu queria usar essa fita aqui, só que ela tem 35, mas eu faço do meu jeitinho, né? Ó, a gente vai marcar o meio, tá bem retinho. A fita que vai ficar pra fora é essa daqui, pés pontada. Vou deixar ela pra lá, fita lisa pra baixo, ó, vou fazer o formato da letra U aqui e vou sobrepor o direito sobre o esquerdo. A gente vai deixar aqui na pontinha um total de, ó, 6 centímetros, tá? Menos um pouquinho, gente, minto, é 5,5 eu, hein? 5 centímetros e meio, beleza? Agora eu venho com o alfinetezinho aqui e vou marcar, olha, dessa pontinha aqui a essa pontinha a gente vai marcar o meio certinho, tá? Ó, marquei o meu meio, ok. Agora eu coloco alfinete no alfinete, como se eu fosse fazer aqui o laço estilo, mas como eu quero a mora invertida, essa parte aqui de dentro, vou jogar pra cima aqui, ó, e vou trazer aqui no alfinete. Eu já ajeito aqui a minha fita, ó. Fica bem certinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai tá alinhavando, preste atenção, porque eu sempre digo e repito, o alinhavo define como o laço vai se armar. Então, vou vir aqui na parte de fora, ó, vou começar por aqui, deixa eu focar, gente, vou ser latão à benção. Um, dois, beleza? Pegou? Agora aqui dentro a gente vai contar dez. Então, vamos lá. Um, dois, são pontos pequenos, tá? Três, quatro, cinco, antes do alfinete. Tira os alfinetes. Ó, subo com o sexto. O sétimo ponto, eu ainda vou pegar essa parte aqui da fita. Sete. Agora a gente continua, ó. Oito. Nove e dez. Tio Arna, mas eu não consigo deixar na agulha. Te aconselho deixar. Se não consegue, dá um ponto, puxa. Dá outro, puxa, tá? Aí eu venho aqui por fora agora, ó. Um, dois, da mesma forma que eu comecei. Ó, o motivo que eu gosto de deixar na agulha é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, ajeito o meu laço, tá? Olha como que ele já fica aqui, ó, bem certinho. Aí eu vou fazer o quê? Venho na agulha mesmo, ó, vou franzir. Quando se franzir na agulha, essa parte aqui já sai bem certinha. Aí o encaixe dos dois lados fica bem perfeitinho, tá? Olha que perfeição, gente. Esse é a Amora. É a questão do alinhado que eu disse pra vocês, tá? Ó, vou voltar aqui com a minha agulha. Furei meu dedo aqui, gente, mas tá difícil pra trabalhar, viu? Tô tendo que usar o alicate porque tá doendo muito. Ó. Aí eu puxo. Passa no avião bem agora eu, hein? Vou dar o meu nozinho aqui, ó. Só pra firmar bem. Pronto. Agora a gente vai fazer a união dos dois ladinhos, tá? Com a cola quente. Vou passar a minha cola aqui nessa posição. Aí eu venho aqui, ó, e faço essa união, tá? Dos dois lados do Amora invertido. Bem certinho, esperar a cola secar. Ó, prontinho o meu Amora invertido. Gente, para tudo com esse Amora. Olha que luxo! O que que eu vou fazer agora? O nosso laço, uma ilha. Ó. A parte que eu quero que sobressai vai ser o rosa, então eu vou deixar ele pra baixo, tá? Nessa parte aqui a gente vai colocar a ponta com ponta. Vamos vir aqui, ó. Marcar o meio da fita com um alfinetezinho. Marca bem retinho, tá, pessoal? Ó. Feito isso, eu vou colocar nessa posição o alfinete pra cima, tá? Ó, a parte que vai sobressair tá pra baixo, que é o rosa nessa parte aqui. Eu venho aqui, ó, vou jogar minha fita pra cá. Tá vendo? Nesta posição. Ó, por enquanto ainda não tem medida aqui, tá? Você dobra aqui, ó, deixando aqui aproximadamente uns dois centímetros, tá bom? Ó, joguei pra cá, viro nesta posição. Vou dobrar pra cá novamente, ó. Dobro pra cá. Ok? Pegou? Vamos lá? Ó, dobrei aqui. Viro nesta posição, dobro aqui. Assim, certo? Fazendo essa casinha. Essa ponta aqui eu vou jogar ela por baixo, ó. Jogo aqui pra baixo. E vou pegar ela aqui, ó. Vou colocar no meio do alfinete, tá? Bem certinho, ó. No meio do meu alfinete. Tá? E aqui eu já posso colocar aqui um bico de pato só pra prender. Ó, ficou bem no meio certinho, tá? Agora eu vou virar nesta posição, esse lado aqui. Olha, essa fita a gente vai fazer isso, ó. Jogo pra cá. E venho com essa ponta, ó. E jogo aqui. Ok? Ó, recapitulando. Pego aqui. Dobro pra baixo. Tá? Agora eu venho com a pontinha, ó. E vou jogar assim. Aqui por cima. Ó, só que eu não vou colocar em cima certinho. A gente vai jogar um pouquinho pra cá. De forma que eu vou deixar aqui, ó. Dessa pontinha da fita de baixo. Até aqui um centímetro, tá? Ó, venho, ó. Marco um centímetro bem certinho. Aí agora eu vou prender tudo, ó. Vou pegar aqui e vou prender tudo. Pra não sair do lugar, tá? Vai ficar desta forma, gente. Vamos ao alinhar? Vou prestar atenção mais uma vez. Vão ser dez pontos. Essa pontinha aqui, ó. Eu vou dobrar ela assim, tá? Porque eu preciso pegar todas as fitas, olha. Eu dobrei e peguei tudo. Um. Agora aqui a gente vem, ó. Dois. O terceiro eu já pego aqui, tá? Três. Opa, saiu o alfinete, não tem nada, não. A gente continua, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok? Oito pontos. Aí eu venho aqui por fora. Nove. Dez. Certinho, olha. Só dar uma apertadinha aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele vai fazer essa voltinha aqui, tá? Aqui eu ajeito, ó. Pra abrinha da fita de dentro ficar pra baixo. Que é o formato que eu preciso. E aqui é isso mesmo. Ela vai ficar pra cima, tá? A gente puxa. Olha, gente. Que show. Ele vai ficar desta forma. Lindo, né? A gente vai voltar aqui com a agulha, ó. Deixa eu pegar o apoio da minha mesa aqui. Ó. E você dá o seu arremate aí do seu jeitinho, tá? Aqui eu já sinto segurança. A gente vai fazer o quê? A união... Dos dois lados, tá? Tá? Colicola. Ó. E a gente vai unir. Dois ladinhos bem certinho. Você vai unir ele reto, tá, gente? Ó. Pra ele ficar retinho. De um lado ele fica mais baixo. Tá vendo? De cá e de cá. E de cá, ó. Dessa ponta de cá e desse lado ele fica mais altinho mesmo. A gente espera a cola secar. Prontinho. Olha só. Ele fica assim, ó. Você olhando assim, tá vendo? Parece que ele tá meio tronchinho, ó. Mas é o formato. Essa parte ela vai encaixar dentro do laço. Tá vendo? Mas, olha, se você observar ele tem um ladinho mais alto que o outro mesmo, tá? É o formatinho dele. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui o casamento. Do laço amora com o laço maíra. Ó. Vem aqui no meio, tá? Colicola quente. A gente vai, ó. Encaixar essa ponta ali dentro, ó. Encaixo lá. Encaixo de cá, ó. E do outro lado ele já vai se encaixando, tá? E eu vou descer centralizando no meio do meu laço. Aqui, minha gente. Depois a gente vai passar uma colinha, ó. Pra segurar na hora de fazer... De colar o lacinho, tá? Ó. Só dar aquela ajeitada. Ele já se encaixa perfeitamente, tá? Ó. Ficou assim. Aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar a cola na nossa base. E eu vou centralizar o meu laço na minha base, tá? Ó. Centralizo aqui na parte de baixo, bem certinho no meio, certinho. Ok. Agora a gente já vai dar o acabamento, tá? Depois o encaixe aqui, a gente vai dar uma coladinha que vai ficar bem firme aí dentro, certo? Gente, eu tô chonado nesse laço. Nas fitas, então, nem falo, ó. Bico de pata, eu sempre colo meu apertador pro lado direito do laço, tá? Assim. Eu venho aqui, centralizo. Vou pegar aqui a minha fita número dois. Eu vou começar finalizando por cima. Você pode começar por baixo ou por cima. Aí eu vou finalizar aqui, ó. Que vai já ajudar na segurança aqui da colagem do laço, tá? Mas mesmo assim, eu venho aqui nas lateraisinhas do meu laço. Passo a colinha quente. Ó. E a gente já vai ajeitando, tá? O laço. Tio, ah, meu laço não tá ficando bonito, não tá ficando armado. Gente, tem todo um processo. Ó, você vai fazendo, vai mexendo, já vai ajeitando. Vai fazendo e ajeitando. Ó, deixa o bico de pata certinho, retinho. Dou mais uma reforçada desse lado de cá, ó. Na lateral onde foi colado. Ó, dou uma puxadinha aqui. Meu bico de pata ficar reto. Aqui, vou dar mais uma volta. Acho que é o necessário, está ótimo. Mais uma colinha aqui. Ó, passo pra cá. Nessa parte é onde eu vou colocar o meu finalizador. Eu costumo fazer assim, ó. Eu deixo passar um pouquinho de fita, corto, nem que sobra um pouquinho, tá? Acho melhor sobrar do que faltar. Eu já venho com o meu finalizador. Você pode estar usando a plique também. Eu falei, né? Eu vou fazer esse aqui, gente. Tudo com finalizador, ó. Esse aqui tem o nome da minha marca, lacinhos da Teté. O que eu vou fazer, ó? Vou passar aqui assim. Vou centralizar. Eu não quis usar a plique, mas é porque... Eu não quis mesmo. Quis fazer um laço mais tipo um estilo social, né? Tem mamães que gostam, vendo muito na igreja também. As mamães gostam de um lacinho pra eu estar usando com um vestido mais luxuoso, sem biscuit. Então, eu falei, gente, vou fazer esse aqui assim e pronto. Mas é opcional, tá? Ó. Aqui eu vou finalizar embaixo do meu bico de pato. Ó, vem de cá, ó. Corto o mais rende possível. Dou uma seladinha aqui em manda a pontinha da minha fita com a chama azul. Sempre ajeitando a base, né? Como eu disse pra vocês. Aqui agora, ó. Passa a minha colinha nessa fitinha. E vou jogar pra cá finalizando e tapando esse acabamento aqui. Minha gente, sempre eu tô usando agora esse bico de pato duplo. Eu indico a vocês a usarem aqui, ó, a borrachinha, tá? Eu colo aqui com a minha cola quente mesmo. A sócia é uma benção. Já deixou muitas borrachinhas cortadas, ó. Tamanho certinho do bico de pato. Essa mulher, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Ok. Tá vendo? Olha que acabamento perfeitinho. Vou já colocar aqui uma etiquetinha. Vou colocar uma verde mais fortinha que é a que eu tenho. Olha. Vocês encontram essa etiqueta de camurro, sim, com a costaninha. Muito boa. Adere bem com a cola quente. Prontinho. Tá colando aqui na base do meu laço, tá? Ó. Ficou lindo, né, gente, o acabamento? Tá prontinho aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar aquela ajeitadinha. Nas fitas, tá? Você coloca, arma seu laço do jeito que você quer. Eu ainda não tirei a película, porque eu fico pegando ali toda hora. Então, eu só tiro depois que o meu laço tá armadinho e pronto, ó. Ajeita minhas fitas. Aqui dentro eu vou passar uma colinha quente, ó. Tá vendo? Pra ele não ficar saindo aqui, ó. Aí eu desço até o tanto que eu quero, ó. Tá vendo aqui? Não precisa ser muito. Vai ficar aparecendo a ponta aqui. É só pra ele ficar firme aqui dentro da fita, tá? Aí, ó. Agora eu venho de cá também. Faço a colinha lá dentro, ó. Aqui por dentro, certo? Ó. E eu vou descer. Prontinho. Ó. Ficou desta... Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Que espetáculo. E agora, como eu disse pra vocês, eu fiz o meu lacinho com 12 centímetros. Eu venho aqui na lateral, ó. Eu passo um pouquinho de cá, ó. Tô vendo que já pega as duas fitas também, que aí ele vai dar aquela travada aqui bacana. E vou colar. Ó. Centralizo no meio do meu laço. Colo de cá. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Coloco assim, pra ver se tá bem retinho. Aí dou aquela apertadinha básica assim. Certo? Vou colar o lacinho do outro lado. Vou tirar a minha película. Vou colocar aqui, ó. Um estrazinho na ponta. Vou colar com a T6000. Vou dar os meus detalhezinhos finais e volto com vocês. Tá bom? Olha isso, Brasil. Finalizei. Tirei a película aqui do finalizador. Coloquei aqui, ó. Um mini estrazinho. Tá? Esse estrazinho, gente. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Olha. Que detalhe. Show de bola. Então, tá aqui o nosso laço Maírla. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Conta pra mim aqui no comentário. Qual foi a combinação que você mais gostou? Se gostou dos três. Dá pra mim saber se vocês estão assistindo o vídeo aí até o final. Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado, minha gente. Tchau. Obrigado.